Boa tarde meus preciosos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pensamento frutífero e hoje vamos falar sobre avaliar nossas intenções, isso mesmo muitas vezes magoamos pessoas através das nossas atitudes mas conseguimos também magoá-las através das nossas palavras porque as vezes falamos palavras de destruição e também existem palavras que estão disfarçadas de boas intenções precisamos rever o que estamos falando tanto para nós quanto para os outros que ouvem os frutos das palavras revelam as intenções do nosso coração é por isso que é necessário escolher até mesmo o silêncio quando não se sabe o que falar muitas vezes é necessário se calar, observar e deixar que Deus fale por nós estar calado não significa não dizer nada mas estar calado significa a confiança que você tem em Deus porque você sabe que Deus vai responder por você lembrando que é Deus que te justifica, não é mesmo? então como Deus pode nos defender quando a gente está toda hora ocupado querendo fazer da nossa própria conta precisamos rever os nossos comportamentos também porque as vezes a gente magoa pessoas e nem percebemos que elas se sentiram magoadas por isso precisamos prestar atenção em tudo que a gente fala e em tudo que a gente faz e apreciar o silêncio porque o silêncio também é resposta que Deus abençoe a todos vocês e tenha um ótimo dia